Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Comemora Lourão Sacerdotal Batinang Limanulo, Padre Francisco Tavares dos Reis, Rousseau Ema Roto, Atohalo Caridade e Nos Servimalo. Comemora Lourão Sacerdotal Batinang Limanulo, Padre Francisco Tavares dos Reis, Nyangne, celebra o Missa Agradecimento e o Seminário Menor Nossa Senhora de Fátima Balide Dili, que é presidirá-se com o Padre Francisco Tavares dos Reis. E a minha humilha, Padre Francisco Tavares dos Reis até tem, vierten lá os Louros e Reis a Dete, mas é preciso a prática e amores lourou-lourão a caridade. A Criada Moura Sacerdotal Batinang Limanulo, Muitos Domingos e Domingos, sempre que há uma hora de Criada, agora vai lá lá no Criada Moura, e aí vai lá lá no Criada Moura. Quando morreu lá no Criada Moura, eu não me lembro. Eu falo que a gente não me lembro, mas sempre que a gente não me lembra, mas o Criada Moura, mas o Criada Moura, eu não me lembro. Nós ouvimos todos os phares. E eles sabiam que nós íamos nos carregidos. Nós fomos carregidos. E nós fomos com os carregidos. Que nós somos muito longe do que significa que a gente não quer. Amo Tavares mostrou um agradecimento para a família Liuliu para a Inanaman, e também a oração que Amo Tavares celebrou a Missa Sacerdotal Badala Limanulo. Based on the development of our pais, our percentile Hunter. Som-se que a família duas. Quando as pessoas que amam na palestra, as pessoas não têm nenhum lugar. Como as pessoas que têm um salão, eles realmente falaram. They falaram que se viu a família, mas eles não falaram que não era. Eles falaram que não era. E as pessoas que tinham uma família no mar. Eles falaram que não era muito. Eles falaram que eles falaram. Tem uma família no mar. A família no mar. E aí, depois, ele vai para a terceira, para a seteira, depois, ele vai para o mesmo. Mas não é filho. Então, ele vai para a juro e para a samba. Então, ele vai para a prática dele. Então, ele vai para a redação de todos os outros. Então, ele vai para a samba. E a celebração de Missa Sacerdotal Amo Francisco Tavares Badala Lima Nulune participa José Arcebispo Arquideucese Metropolitana Dili Dom Virzilho do Carmo da Silva SDB Ministro Presidência Conselho Ministro Fidelis Leite Magalhães Padre Madre Nosarane Sira Laura da Cruz, Bem-vinda Simenis, Siemen